Oi pessoal, tudo bem? Hoje é vídeo de comprinhas, tá? Eu fiz umas comprinhas, mini comprinhas no Carrefour e na farmácia, vou mostrar pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, gente, já se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Pra não perder os vídeos aqui do canal, toda semana eu tô colocando, tá? Gente, eu comprei essa almofadinha aqui, ó, pra Ana Clara, da Minnie, ela é bem bonitinha, ó, atrás tem umas bolinhas, é da Minnie, e gente, ela foi R$19,90, tá? R$20,00, essa almofadinha aqui, e eu comprei, gente, também da Minnie, essa toalhinha aqui, ó, é pra ela levar pra escola, tá? Pra escovar o dente, a toalhinha pra ela secar a boquinha, as mãozinhas, ó, que a professora pediu, ela já tava muito velhinha, e ela foi R$6,90, tá? E no Carrefour também. E, gente, ainda pra Ana Clara, eu comprei esse xarope aqui, ó, é, cloridrato de ambroxol, é, o pediátrico, pra tosse, ele foi R$10,00 e uns quebradinhos, tá? Não chegou a R$11,00, foi R$10,00 e pouquinho, tá? Pra ela tomar, ó, comprei também, ó, e ela abriu a caixinha aqui embaixo, é um remédio de verme que ela vai tomar, tá bom? Só que tá aberto aqui, ó, é uma dose só, fechadinho, só que a Ana Clara, né, é curiosa, mexeu aqui. E, o que mais? Gente, pra Ana Clara foi isso. Ah, gente, comprei lá duas bolachas da Ana Clara e meu marido abriu, né, nós abrimos, eu acho que é nova essas bolachas aqui, ó, foi R$2,99, ela é de, é diferente, gente, ela é de maçã e uva passa com leite. É da marca Balduco, cereal e frutas em pedaços. Ela é bem gostosa essa daqui, e a outra, ó, a outra, ó, tá mais, eu que comi. Eles não gostaram muito dessa aqui não, mas eu já achei melhor que essa. Essa aqui é a de damasco e laranja. E, gente, ainda comprei lá um saco de lixo, ó, é pra pia, tem 100 sacos aqui, foi R$8,70, R$8 e pouco, tá, gente, ó, saquinho de lixo. E comprei essa máscara aqui, ó, Poderoso Cremão, eu tenho shampoo, Poderoso Cremão, e, ó, ai, eita, tá vazando. Ai, gente, peraí, ela é branquinha, tá, depois eu faço resenha pra vocês, não vou estragar aqui. Ela foi R$21, tá, R$21, gente, ela tava na promoção, porque ela geralmente é uns R$40 e poucos reais, tá, ela é carinha. Ela tem, ó, 230 gramas, vem pouco, mas ela é pra etapa de nutrição. Máscara de nutrição 2 em 1 de uso diário para tratamentos, os fios e couro cabeludo. Então, não usa todos os dias, usa poucas vezes, tá. E, gente, pra faculdade eu comprei, ó, algumas coisas que eu estava precisando, ainda tenho que comprar mais coisas, tá, uma régua. Essa régua aqui foi R$2,69, tá, dessa marca aqui, Léo e Léo, ó, uma réguinha. Isso aqui é na clara, nem lixo ela ver, porque senão ela vai querer, ainda mais isso aqui, ó. Uma borracha, duas borrachinhas da corujinha, foi R$4,79, ó. Eu ainda tenho mais coisas pra comprar. Aí eu comprei folha de sulfite, eu vou usar isso daqui, tá, mas eu também, algumas eu posso pra facar na clara desenhar. Se bem que ela tem um caderno só pra desenhar, né, mas eu comprei pra mim isso daqui que eu vou usar. Então, sem folhas foi R$4,69. Ela tava na promoção, era quase R$6,00, não sei o preço disso aqui, gente, se tava na promoção mesmo ou não. Foi a primeira vez que eu compro o pacote assim. Ah, gente, aqui tem, ó, mais uma coisinha, até um soro, ó. Vou fazer inalação da Ana, que tá quase ficando boa, tá, mas tem que fazer inalação ainda. E ele foi, gente, foi R$2,29, tá. E essas, gente, foram as comprinhas, aí, mini comprinhas no Carrefour na farmácia. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, se inscrevam aí no canal, deixem curtir, deixem o like, tá bom? E me sigam aí no Instagram também, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.